Paul de Grau é professor na Escola de Economia e Ciência Política de Londres e na Universidade de Louvaina. Acompanha de perto a crise grega. Se, no fim de contas, a Grécia tiver de sair da zona euro, estaremos perante uma calamidade do ponto de vista estritamente financeiro? Seria seguramente uma calamidade para a Grécia, mas a questão é saber se seria uma calamidade para a zona euro. A curto prazo, penso que é possível gerir a situação. Temos uma série de instrumentos que permitem eliminar o contágio que se pudesse verificar. O problema coloca-se a mais longo termo. Se a Grécia sair da União, isso significará que a União Monetária não é permanente. O que quer dizer que, no futuro, quando houver novos choques econômicos, uma recessão, por exemplo, a questão vai colocar-se. Onde está o elo fraco? Qual o país que pode sair? Isso destabilizará a zona euro. Gostaria que comentasse os números que conhece bem dos países mais expostos à dívida grega. A Alemanha, 56 mil milhões de euros. França, 42 mil milhões. Itália, 37 mil milhões. Estes países têm alguma possibilidade de recuperar o dinheiro? Não a 100%. É preciso lembrar o facto de que já houve perdas. Os montantes que vemos são nominais. Fizeram-se reestruturações impolícitas. Alongou-se a maturidade da dívida. Diminuiu-se fortemente a taxa de juros. Se calcularmos o valor atual de tudo o que a Grécia deve pagar no futuro, atingimos um montante que é claramente inferior aos montantes nominais que vimos. Já houve perdas, mas os governos não se atrevem a dizê-lo aos contribuintes. Isso quer dizer que já se suprimiu dívida? Segundo os meus cálculos, já se suprimiu cerca de 50% da dívida grega. De que servirá tudo isto se não se resolver o problema de fundo que fez a Grécia chegar à situação a que chegou? É a incapacidade ou a dificuldade da Grécia em recolher impostos, o não funcionamento da administração ou a corrupção, o clientelismo? Por que é que não se progrediu, volvidos 5 anos, desde que os europeus se concentraram na Grécia? Houve progressos em alguns domínios. É preciso referir que se reduziu fortemente o número de funcionários. Fizeram-se reformas no sistema de pensões. Não há registro, os armadores não pagam impostos. Há uma série de outras coisas a fazer, coisas necessárias. Mas o problema é que com a austeridade que se impôs à Grécia, a economia caiu no abismo. O que é que falta para que a Grécia se possa tornar economicamente viável? Antes de mais, é preciso parar com os programas de austeridade, que não funcionaram. O efeito que tiveram foi diminuir a capacidade da Grécia a pagar a dívida, aumentar o desemprego. E se bastava, há uma indústria na Grécia, é um país que importa muitos produtos. A Grécia tinha taxas de crescimento no passado. Uma parte era insustentável, é verdade, mas antes a Grécia registava crescimento. Dizer que a Grécia não pode crescer não faz sentido. A Grécia não pode crescer, isso não tem sentido. Paul Degras, obrigado. Eu vou te pedir.